A situação da rapariga aqui é muito complicada, pois muitas raparigas são pobres. Acabam se entregando aos homens muito cedo e engravidam muito cedo por falta de condições financeiras. Outras ficaram grávidas por causa dessa pausa novo, de não irem à escola. Nós como temos esse grupo de poupança. É desse grupo onde faço empréstimo e tiro algum valor para poder fazer a minha matrícula na escola e comprar o material escolar. Nós raparigas que fizemos parte de grupos de poupança conseguimos nos livrar de casamentos prematuros.